O que é que vocês querem fazer comigo? Vocês querem me matar também? Vocês querem acabar comigo? Como você, que acabou com a nossa filha? Mas se foi um acidente, foi um desastre. Assassina! Assassina! Alex, não seja ridículo. Por favor! Eu tinha certeza que ela não voltaria pra casa viva. Ela saiu daqui ferida de morte por você. Coração de gelo! Assassina! Assassina! Não! 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 Vou ver que você está lá! Coração de gelo! Não! 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 Assata! Me solta! Deixa! Deixa que ela estoura! Que ela estoura! Esse traste! Que não serve pra nada! É verdade! Traste! Traste! Chora pela filha morta, mas não fez nada enquanto ela estava viva! Só lágrimas! Sentimentalismo! Que não eixem barriga! Me solta! Fala com isso! Você matou a nossa filha Você matou A minha filha Ele desmaiou Desmaiou, vamos botar ele no chão Calma, calma Tem que chamar uma ambulância no hospital Liga, Sérgio Liga pra uma ambulância Segura a cabeça dele Fazer aqui Não tinha nada que tá aqui Metida nessa confusão Devia estar em casa Longe dessa emoção toda que pode fazer mal pra você e pro seu bebê Ela é minha amiga, Diana Você já fez tudo que devia Deixar-se isso agora com o Silvio e com o Leandro, que são homens Você viu a cena? Que coisa deprimente Mulher fria, horrível, cruel Ela perdeu uma filha e ficou como se tivesse perdido um brinco Ai Ai, é um pesadelo Isso eu preciso acordar Eu preciso acordar Calma, calma Calma, calma Calma Calma, calma Calma, calma 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 Talvez, Nanda, eu tenha sido injusta com você. E dura. Excessivamente dura. Mas minha filha foi como eu aprendi a ser durante toda a minha vida. Nada foi fácil pra mim. Também quis ter uma vida boa. Lutei por isso. Mas tudo que eu quis pra mim, quem teve, foi a minha irmã. Que não lutou pra conseguir nada. Recebeu tudo de mão beijada. O que eu sonhei pra você, Nanda, foi o que toda mãe sonha pros seus filhos. Muitas conseguem. Eu não consegui. Falhei. Descanse em paz. Descanse em paz. Tá chamando. Tá chamando. Será que ela foi viajar? Será que ela já foi pra maternidade? Mas aí ela levaria o celular. Também brigaria, né? Porque a gente combinou. Atendeu. Alô? Quem tá falando? Com quem quer falar? É do celular da Nanda. Quem está falando? Oi, aqui é a Sabrina. Eu sou amiga dela. Eu tô ligando aqui de Amsterdã. Eu queria saber notícias da Nanda. dos gêmeos, se eles nasceram, se tá tudo bem. Eu tentei falar com ela ontem, mas não consegui. Alô? Alô, eu tô ouvindo. É o celular da Nanda, sim. Então, que bom. A Nanda tá... A Nanda faleceu. Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, não. Quem está falando é a mãe dela. A Nanda está morta. Isso só pode ser brincadeira de mau gosto. Claro. Bebe água. Fica calma. Meu Deus, você ficou branca na hora. Achei que você fosse ter uma coisa, desmaiar, sei lá. Não era brincadeira, meu Deus. Ela falou sério. Eu tava com pressentimento ruim. Eu falei pra você. Você não tem o celular da Olivia. Se acontecer alguma coisa, ela deve saber. Não, não tenho, meu Deus. Calma. Vamos... Vamos ligar pra casa da sua mãe, no Rio. Ela pode mandar alguém lá, procurar uma notícia, sei lá, qualquer coisa. Tá bom. Eu vou ligar pra minha mãe. Só preciso me recuperar do susto. Eu vou ligar pra ela. Ah, Isabel, nem te contei. O Renato veio com uma novidade. Morar na Inglaterra. Foi convidado pra dar um curso lá no que vem, numa universidade. Isso é maravilhoso, amiga. Ah, Isabel, pra ele, né? Imagina eu, na Europa, com o bebê pequeno, sem babá, sem empregada, sem nada. Não vai dar certo. O que é isso? Fora que aqui eu tenho mãe perto, tenho um secto de gente que pode me servir, me dar conforto. Lá eu vou ter o quê? Deixe-me livre. Agora é ele. Oi! Entra! Vai demorar? Já acabou, entra, vem. Então desce. Vem, Renato. Entra. Eu te dou água, café. Você aproveita e conhece meu estúdio. Já tô vendo seu estúdio. As paredes forradas com noivas, né? Ah, Renato, deixa eu ser palhaço. Vem, entra. Vem logo, vem. 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 Não é só pra olhar não, pode entrar. Troca da lua. Sou bem-vindo? Se vier em paz. Bandeira branca, prometo. Tô mulher tá se arrumando, pediu pra você esperar um minuto. Sei, o minuto dela demora uns vinte, já tô mais do que acostumado. É? É bacana a sua casa. Você trabalha aqui? É. É aqui que eu revelo o segredo de todos os casamentos. Mas nas fotos, todos os casamentos são felizes. Pode ser. Mas dá pra perceber quando o sorriso é forçado. Me deixe, então, estar contigo. Seus desejos sei de cor. Do bem pro mal. Você me tem, não vai se sentir. Só meu amor. Se quiser. Sempre que quiser um beijo. Eu vou te dar, eu vou te dar. Sua boca vai ter tão docente de me tomar. Se quiser. Queria conhecer tua varanda. Eu gosto daquele plano de cima pra baixo. Deixa eu te levar. Fica bom, cara. Tá bom. E te ajudar a ser feliz. Porque eu sou o seu fogo. Tudo que você quis. Tudo que você quis. É. Sempre que quiser um beijo. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Sua boca vai ter tanta sede. De mim, sua boca vai. Sua boca vai. Se quiser. Sempre que quiser ir às estrelas. Me der, amor. Deixa eu te levar. Vem cá. Você fica sozinha aqui. Deixa a porta lá embaixo destrancada. É assim mesmo? Se algum estranho se aproxima da minha porta, ele me avisa. Sei, você faz o quê? Você se tranca num cofre? Ou pega uma metralhadora pra se defender? Acho que eu me jogo daqui de cima. É que eu cansei de subir e descer pra abrir a porta. Bota um controle remoto. Você bota um botão aqui, aperta e abre a porta. Aí quando a pessoa sai, ela fecha a porta pra você. Então o que eu vou fazer? Toma um café? É só isso que você tem pra me oferecer? Pode ser também um chá. Uma cerveja, um copo de vinho, suco de frutas, uma água. É. Eu só acho que eu vou ficar com café, então. Quando as crianças nasceram, o pediatra fez os exames de praxe e constatou pelas características, implantação das orelhas, língua grossa, que a menina teria síndrome de Down. Isso é uma suspeita ou já está comprovado? Inicialmente era uma suspeita. Mas foram feitos os exames específicos pra que se pudesse afirmar com certeza. E? E a suspeita se confirmou. A menina tem síndrome de Down. Olha, deve haver algum engano aí, querida, porque... Não conheço nenhum caso dessa doença na minha família. A menos que a Nanda tenha feito alguma besteira, mas... Não tem a menor chance dela ter tido um filho mongoloide. Mongoloide é um termo pejorativo que a senhora não deveria usar. Principalmente agora que é a avó de uma criança com síndrome de Down. Olha aí, eu não sou. Não sou. Não sou, não sou. Não estou convencida disso, portanto eu não sou. Por favor, deixa eu explicar. A síndrome de Down é um acidente genético. Pode ocorrer. Em qualquer ser humano. Em qualquer classe social. Raça. Não tem nada a ver com... Com fatores hereditários. Ou com... Qualquer coisa que a Nanda possa ter feito durante a gestação. Mas... Ela engravidou em Amsterdã. E eu sei bem como são as coisas lá. Dá licença, deixa eu terminar. Por favor. É um acidente do próprio organismo no momento da divisão celular. O par do cromossomo 21 se divide. Se divide errado. É como... Bater o carro, levar um tiro, tropeçar na rua. Ninguém pode prever como, porquê, nem quando. Isso... Acontece. Tropeçar na rua não é uma doença, é? É a síndrome de Down. Ah, como não? Como não? E eu não vejo na rua. Eu não reconheço. Pela cara dá pra ver. Então, pensou... Pensou direitinho em tudo que nós conversamos? Pensei. Pensei bem. E o que resolveu? O menino vai comigo. A menina eu vou levar pro juizado de menores. Entregar lá. Pra ser adotada por alguém. A senhora percebe? A senhora... A senhora sabe bem o que está dizendo? Por quê? Acha que eu sou uma tonta? Que eu não estou no meu juízo perfeito? Desculpe, mas é que... Eu nunca pensei em escutar uma coisa assim. Ah, não. É porque a senhora deve viver num mundo melhor do que todos nós. Eu não. Eu ouço coisas piores quase todos os dias. A avó e a mãe. Duas vezes. Duas vezes infeliz, a senhora quer dizer? Quando é de crianças que não são desejadas, que não vêm em boa hora. Não foram desejadas. Tudo bem. Eu sei que isso acontece muito. Com muitos casais. Talvez até com a maioria. Eu atendo aqui centenas de grávidas todos os anos. E quase todas elas me dizem. Veio sem querer. Não estávamos pensando em ter filhos tão cedo. Porque apesar de todos os meios de que dispomos, É comum que a gravidez aconteça sem ser desejada. E aí, diante disso, o melhor ainda é ter os filhos. Acreditar que é uma missão sagrada, criá-los e ir em frente. Ah, olha, doutora Helena, isso tudo é muito bonito, mas não me comove. Eu vivo o meu dia a dia praticamente sem emoção, sem alegria. Eu estou envelhecendo sozinha, sem amor, sem ninguém que me ajude. Eu trabalhei muito para que a minha filha, a Nanda, fosse estudar fora do país. Porque eu sempre ouvi dizer que era um ótimo investimento. E a senhora viu no que deu? Investi dinheiro bom e recebi mercadoria ruim. Pelo amor de Deus, não diga isso! Eu digo sim, digo, eu falo, ué, é verdade? Olha, vamos encurtar o assunto? Eu compreendo a sua posição, agradeço as suas palavras de estímulo. No seu lugar eu estaria fazendo a mesma coisa. Afinal, a senhora é uma obstetra, tem que defender a maternidade. E se todas as mães resolverem deixar de parir, né? Do que a senhora vai sobreviver, não é mesmo? Desculpa, desculpa, eu não... Por favor, eu não quis ofender. Asado, Isabel, com tanto cara solteiro por aí? Não, senhora, eu sei, pelo amor de Deus, não aconteceu nada. O que eu estou querendo dizer é que tem alguma coisa. Tem uma coisa... Sei lá, não sei explicar. Eu só sei que eu não paro de pensar no cara. O tempo todo ele vem na minha cabeça. E quando eu estou na frente dele, eu não consigo ficar natural, entende? E ao mesmo tempo também, ele me irrita. Não, me dá nos nervos, sabe? Sei. E você também sabe o que isso quer dizer, né? O que eu faço, hein? Ah, minha amiga, eu não sei o que você faz. Eu sei o que eu acho que você não deve fazer. Quer dizer, se envolver com o homem casado. Você vai se sentir mal, vai se sentir incompleta. E o pior, pode levar à destruição do casamento dele. E ele com a mulher grávida ainda por cima? É aquela velha história. Não faça com as outras o que você não gostaria que fizessem com você. Mas eu não quero fazer nada. Eu quero é tirar esse Renato da minha cabeça. Sério. Às vezes também, sabe? Eu acho que também é só a piração minha. Coisa daqui, da cabeça. Você está precisando namorar. Sabe? Conhecer outros caras. Viver outras histórias. Viver em furnada aqui dentro. O tempo inteiro. Tem que sair mais, circular. Conhecer gente. Ir para a rua. Dobrar esquina. Sabe? Com o olhar atento, aberto. É. Não fui muito feliz nos meus últimos relacionamentos, né? Mas cada história é uma história, Isabel. Cada homem é um homem e cada momento é um momento. Não é porque com o interior não foi bom que com o próximo também não vai ser. Você sabe disso. Tem que apostar. Mergulhar. Apostar sempre. Aquele último que você namorou. Ah, uma gracinha de rapaz. Cheio de vida. Gostava de você. Te enchia de mimo, de carinho. Esse era o problema dele. Tá bom, tá bom. Não era o cara ideal. Mas vocês tiveram momentos felizes. Você mesmo, na época, me disse que estava apaixonada. Lembra? Então. Nem sempre vivemos o romance dos nossos sonhos. Mas a gente tem que viver os romances possíveis. Os reais. A gente idealiza mesmo. Fica esperando aparecer o príncipe no cavalo branco. Fica esperando viver aquele amor que a gente lê nos livros, que a gente vê nos filmes. Tá, mas não é que esses amores não existam. Claro que existem. Existem. Oh, meu Deus. Quantas histórias de paixões arrebatadoras eu conheço. Prazer, hein? Adorei conhecer você assim, de perto. Só te conhecia de longe. É. Parecia o normal? Mais ou menos. Vamos, Sandra, que ele tem o que fazer. Tudo bem, eu tô com tempo. Márcia, não existem homens só que vivem correndo como o seu marido e o Jorge, não? Ainda existem homens calmos, que conversam e que até descem no carro pra abrir a porta pra uma mulher. Enfim, ainda existem homens educados nessa cidade, graças a Deus. É, tudo bem. Mas vamos que eu tô com pressa. Obrigada, Miró. Até. Não, não vale a gente conhecer. Você se desgasta muito querendo agradar todo homem que encontra. Eu sou carente, Márcia. É, mas tem que se segurar, né, Sandra? Você tá se vendendo barato demais. De graça até. Nem assim, ninguém quer. Tem cada uma. Olha, homem não gosta de mulher oferecida, não. Dessas que eles chamam de fácil, sabe? Homem meio cafajeste nessas coisas. Não dá a ficha pro outro, naquela de... Vai, vai que é mole. Você tá entendendo, Sandra? Não só entendo como eu sofro isso todo dia, Márcia. Teu irmão me esnoba, me despreza. É, por essas coisas que eu tô te dizendo. E olha, tem outra coisa. Você devia se mexer, Sandra. Olha, eu que tenho uma filha adolescente, um filho pequeno, eu tô louca pra sair, a luta, trabalhar, sabe? Parar de depender da mesada do meu pai, do Gustavo. Poxa, você sozinha tem casa, comida, roupa lavada, e eu passo o dia inteiro andando de um lado pro outro, feito uma alma penada? É, eu sei. Eu não ando feliz comigo mesma. Eu tô falando essas coisas porque eu gosto de você, viu? Você é como se fosse minha irmã, Sandra. De vez em quando eu tenho que te dar uma dura, né? Obrigada, Márcia. Tá gostando dessa festinha? Tinha muito bonita. Então agora você pega outro pedaço de bolo e leva ali pro papai, tá bom? Tinha muito bonita. 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 Amém. 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 Ué, tudo apagado? Teu avô só apaga o casarão quando vai dormir. Bom. Pai, eu quero você bem alegre e feliz na frente de todo mundo, tá? Ok. Combinado. Algum problema, Helena? Eu quero dizer que estou disposta a adotar a menina Clara legalmente. Com todos os direitos, com todos os deveres, como minha filha. Minha filha de verdade. Pra sempre. Boa tarde e Jahr Boa tarde e dia! Minha filha de verdade! Minha filha de verdade! Div痕, mille jovem! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora É hora, é hora É hora, é hora 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 É hora